Oi meus amores, começando mais um vlog aqui no canal E hoje eu vou gravar um vlog aqui no parque aquático Já tem um vídeo aqui no canal quando eu trouxe o Lorenzo aqui Eu não trouxe o Lorenzo hoje, por quê? Porque senão a gente não aproveita, porque ele dá muito trabalho Mas qualquer dia eu trago ele aqui, porque agora ele tá maiorzinho também, ele já entende mais, né? Então hoje só veio eu, Vinícius e minha irmã E eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Ai meu Deus, que liso Mano, dá oi Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Porque tem bastante gente que tem curiosidade de saber como que é Então ali ó, é a parte das crianças Aqui é essa piscina com boia Aqui é onde tem o bar, que é dentro da piscina Lá pra lá é a autobágua, depois eu mostro pra vocês E eu vou gravando aqui e vou mostrando pra vocês Espera a tua lá embaixo, tá? Vai Solta, amor Solta, amor Solta Cadê ela? Cadê? Tá nadando lá Aqui é a piscina de onda Não tá gelado aqui E tá meio que o tempo nublado, ó Mas tá gostoso Tá um marmato quente Agora as ondas ficam fortes Ai que legal Tamo subindo Quanto será que tem de altura aqui? Quantos metros? Seis metros Seis metros? Seis, dois Porque dá pra ver o parque inteiro Tem oito metros, acho que de altura aqui, gente São dois Eu vou em um lado, o Vinicius vai em outro Aí o Vinicius vai, depois eu vou Ai que louco Ai que medo Como vocês estão pagando esses piquinhos desse jeito? Ai Jesus Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai 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 Nossa, aquele tabaco ia pegar muito embalo, muita alicórdia, eu me afoguei, eu tô conseguindo nem falar Porque eu tava segurando o celular e nem me preparei, na hora que desceu, nossa senhora Eu vou esperar o Vinicius descer Aqui dá pra enxergar o parque bem melhor, ó, agora vai naquele da boia, que fica assim Deixa eu pegar a boia, Luiz Eu gravei Gordo, eu não consigo subir numa boia, Vinicius Assim não vai Quer ver cair de novo? Tchau Agora nós tá aqui na piscina de onda, esperando a hora pra dar onda, porque tem que afitar pra começar a fazer as ondas Minha nariz tá vermelha, a gente tem me afogado Muito gostoso aqui, gente, olha, a água bem branquinha E é muito top Viemos aqui pegar um salgado agora com minha irmã Eu vou pegar um cachorro quente Aqui dentro é assim, ó Tem pastel, cachorro quente, salgado Acho que pra comer é isso? Ela, você diz que é um cachorro quente, salgado? Fome ou não? Essa é a bricelhona dela, emendada Já peguei um cachorro quente aqui A Manu pegou um salgado E o Vinicius pegou um cachorro quente também Agora o Vinicius vai pegar uma caipirinha aqui no bar No barzinho que é dentro da piscina Super legal, você senta aí E fica bebê dentro da piscina A gente pegou uma caipirinha Lembrando que pra bebê é só de maior, tá? Agora é só de maior, então eu posso Mas olha que belezinha Adorei esse canudo Vou descansar um pouco, porque a barriga tá cheia Estamos num chalézinho aqui Né, Vinicius? E daí agora vamos ficar aqui de frente um pouquinho Descansando, porque acabamos de comer Mas é bem bonito aqui, olha Cina de onda lá Ai, ai Bateu o sono agora Vontade de fechar o olho e dormir Sai, bichinho? Tá muito forte Tá muito grave O finalzinho é o pior Tomás tem que fazer careta, ó Tomás tem que fazer careta? Mas você não vai ver? Eu tô de óculos Ah, não tá tão amargo não Aquela hora tava mais? No meio Acabou? Ai, ai, ai Só faltou um narcs Para com essa careta Nem tá tão ruim, ó Vou levar esse copinho embora pra mim Ai, que saudade do meu fim Nossa, eu achei que nem ia fazer sal Já fez sal Até você coma o cabelo Eu vou pular com tudo Ó, Manu Mas é Só uma cerveja E o Vinícius Beudo Que pegou a minha maior cerveja Ai, que delícia do sol Vontade de ficar aqui Ai, fala, eu mereço Vontade de vir todo fim de semana pra cá Gente, é pertinho da minha cidade A quantos quilômetros dá? Não dá nem... Nem 10 15 quilômetros Porque de Avaré até Represa Dá 20 quilômetros É? Dá uns 10 quilômetros aqui Nem isso Dá quase uns 10 quilômetros É praticamente do lado da minha cidade Então compensa pra caramba E é baratinho Dá pra vir todo fim de semana Queria Dá pra vir todo fim de semana Dá pra vir todo fim de semana Do nada Faz-se o sol ardido Que eu tô aguentando Eu não trouxe nem protetor solar Porque eu achei que Ia ficar só o tempo nublado E do nada faz-se o solzão Gente, já vou finalizar o vídeo por aqui Nossa, que só Já vou finalizar o vídeo por aqui Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no meu canal Me segue lá no Instagram Eu vou estar deixando aqui pra vocês E verem as fotos que eu vou postar lá E é isso Eu vou estar voltando com tudo agora no canal Fiquei um bom tempo sem postar vídeo Mas agora eu vou voltar Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.